Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia, um programa do canal 6 da NET, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã com reprise às sextas-feiras às 13h30. Comunicando Conscienciologia traz uma série de entrevistas através do Paradigma Consciencial proposto pelo professor Waldo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que abordam a consciência. Conhecido pela psicologia como ego ou self, a religião denomina espírito e a ciência convencional e o senso comum como um indivíduo ou ser. Hoje, Comunicando Conscienciologia, tenho o prazer de entrevistar a médica pediatra Silene Couto, que está em Porto Alegre para fazer o lançamento do seu livro Contrapontos do Parapsiquismo. Seja muito bem-vinda, Silene. Obrigada, Elie. Obrigada a todos que estão nos vendo, nos ouvindo aqui com atenção. A ideia do livro Contrapontos do Parapsiquismo. Qual é o foco que você está trazendo no livro? Então, assim, eu penso que sempre na escrita de um livro a gente tem que falar alguma coisa que você tenha vivência, que você tenha teoria, que você entenda alguma coisa e que você tenha prática naquilo, ou teática, como nós falamos em Conscienciologia. Então, o tema parapsiquismo ou paranormalidade, mediunidade, como é conhecido também por aí, ou percepções extrasensoriais, é um tema que sempre, assim, fez parte da minha vida desde a infância e a adolescência. Só que eu não tive em casa, assim, uma cultura disso, né, estudos disso em geral. Era totalmente empírico. Eu vivia aquilo, aquilo tinha um sentido para mim, era natural para mim, só que eu ainda não tinha um emprego, uma observação, uma análise técnica do que era o fenômeno. Então, com o tempo, quando eu tive contato com as ideias da projeciologia, da conscienciologia, eu pude entender e decodificar melhor aquilo que eu vivia, esses fenômenos que eu vivia. E entender, inclusive, como que é que saía de uma vivência imatura, das percepções ditas paranormais, né, ou parapsíquicas, ou mediúnicas, para uma percepção, uma vivência mais madura, mais profissional, né, mais, assim, veterana, principalmente do ponto de vista da assistência às pessoas, da assistência aos demais. Então, diante dessa vivência que eu tive, né, dessa experiência que eu tive desde a infância, então, foi a partir daí que eu decidi escrever sobre isso, mas de uma maneira, assim, mais técnica, uma abordagem mais técnica e uma abordagem que ajudasse as pessoas a entender, a partir de uma experiência minha, né, mas de uma forma estendida, de uma forma que todo mundo pudesse ler e entender e se entender dentro daquele contexto aí, né. Então, essa ideia, ela surgiu, né, de colocar de uma maneira, até assim, de opostos ou de contrapontos, né, por isso que o título do livro é Contrapontos do Parapsiquismo, de trazer sempre do que era uma manifestação mais imatura, evoluindo para uma manifestação mais madura dentro da mediunidade, dentro da sensitividade, né. E aí, eu fui madurecendo essa ideia, fui deixando, escrevendo algumas coisas, deixando quieto, até que um dia, é, deu essa vontade de escrever e eu entendi que escrevendo isso poderia ajudar as pessoas que têm vivências, que têm fenômenos, a se ver dentro disso e, de repente, poderia ajudar muita gente também a sair da vivência imatura, a vivência ainda incipiente, né, a vivência ainda amadora do parapsiquismo para uma vivência melhor, mais útil, mais funcional. Você traz uma frase no seu livro, A evolução da sensitividade obedece ao crescendo, parapsiquismo com assédio, parapsiquismo sem assédio. O que você quer dizer com isso? Bom, isso aí é uma essência, né, do trabalho, que quando eu falei para você sobre a questão da minha vivência na infância, e que foi uma vivência até meio turbulenta, por quê? E a grande maioria das pessoas tem até dificuldade de lidar com a sensitividade, com a paranormalidade, parapsiquismo, porque começa a ver que nós não estamos sozinhos aqui, né, que existem pessoas, que existem consciências extrafísicas ou também conhecidas como os espíritos, né, essas pessoas que já saíram dessa vida humana, já perderam esse corpo físico aqui, mas que elas persistem. E essas pessoas, elas ficam entre nós, elas transitam, elas convivem conosco, e quem tem um pouquinho mais de percepção, além dessa vida material aqui, né, uma percepção extrafísica, consegue perceber essas pessoas transitando. E em alguns casos, como se você for pensar assim, né, eu vou falar um pouquinho para a gente voltar ao seu tempo. Se você for pensar que essas pessoas vivem entre nós, isso significa que a gente não morre, significa que a gente continua, mesmo depois da morte desse corpo físico aqui. E essas pessoas provam para a gente isso, né. Isso prova também que essa vida aqui, certamente, não é a única vida que a gente já teve. A gente vem de várias vidas, né. E essas várias vidas, se a gente, nessa vida aqui, já tem erros e acertos, imagina nas outras passadas. Então a gente vai acertando e errando, acertando e errando. E eu digo acerto e erro com vistas à evolução consciencial, à nossa ascensão evolutiva, né, a melhora da nossa condição evolutiva, que envolve em amadurecimento dos pensamentos, dos sentimentos, das energias, da assistência, da relação com os demais. Então no passado, vamos lá, que a gente cometeu alguns erros com outras pessoas, aquilo criou uma prisão. E essas pessoas vêm ao longo do tempo, meio numa relação conosco um pouco difícil, né, ou de credor, de devedor, de algoz e vítima, né. E tem pessoas que realmente têm perseguição, né, cobranças. Olha, você lembra aquilo que você fez? E isso é o que você falou e trouxe a questão do assédio, né, o parapsiquismo com assédio. Assédio, assédio que ele tá falando aqui no caso e eu também, é o assédio extrafísico, que são essas pessoas que ficam em cima, né, atrás da gente ali, acompanhando o nosso dia a dia, né, mas não tem mais esse corpo biológico, eles são, estão na forma de consciências extrafísicas, né, eles não são perceptíveis a essa visão comum, a esse senso comum, a nossas sensações normais de tato, enfim, de visão e audição, mas são perceptíveis pelo parapsiquismo, através do parapsiquismo. E essas pessoas que ficam cercando, né, cobrando e exigindo alguma coisa, quando você tá com tudo aberto, né, com suas percepções abertas, com sua clarividência mais desenvolvida, né, você consegue escutar, você consegue sentir as energias, você começa a ver que tem algum universo aí que há mais e que você vai ter que enfrentar aquilo de alguma forma, né, porque se essas pessoas estão cobrando você, de certa forma você vai ter que mudar dentro de você alguma coisa ou fazer algum movimento pra que isso não aconteça mais. Então, quando a pessoa tem o parapsiquismo aberto, né, a mediunidade aberta, talvez uma das primeiras coisas que ela enfrenta nesse período inicial, né, ainda meio turbulento, é essa visão desses assediadores extrafísicos, dessas pessoas com quem a gente tem, às vezes, dificuldades e erros e omissões no passado. Pessoas que a gente vai ter que recompor de alguma maneira, através da assistência, através do nosso trabalho, através do esclarecimento ou através do nosso exemplo. Isso é uma coisa muito importante, né, através do seu exemplo, né, de melhora, de mudança, aquelas pessoas podem também evoluir, podem também repensar o que elas vêm fazendo, né. Mas quando você tem o primeiro impacto, sabe, né, de você olhar e ver que essas pessoas existem e que perturbam, a tendência é recuar. Ou a pessoa fica meio atrapalhada naquilo. Daí vem aquelas histórias, alucinação, né, os delírios, não é bem assim. Então tem realmente muita influência desses assediadores extrafísicos. Quando a pessoa, ela tem a coragem de enfrentar isso e de não fechar as percepções, quer dizer, eu não quero ver, não quero ouvir, não quero conta, né. Se ela quer ficar assim, ela vai continuar sendo assediada por essas pessoas. Só que ela não muda, ela não faz nenhum movimento para que aquilo melhore. Mas uma vez que ela faça, que ela entenda que ela pode fazer um movimento de mudança e isso gerar uma repercussão para ela, uma melhora na condição dessas pessoas e também para ela, né, e mudar essas companhias extrafísicas, isso é muito bom. Então ela vai começando a trabalhar com o parapsiquismo, ela começa a mexer com a questão da assistência, quer dizer, e ainda mais, somando as duas coisas. Usa o parapsiquismo ou a paranormalidade, as energias, para poder fazer assistência, para poder atender as pessoas, atender os outros. E isso de uma maneira geral, né, estou falando muito de assistência, pode ser desde, que sai desde a profissão, até no dia a dia, até aqui, nesse trabalho que nós fazemos aqui, de divulgação disso, de esclarecimento às pessoas, na escrita de um livro, uma palestra, um curso, né, o que você fizer de movimento de assistência já está valendo aí. Principalmente a assistência de esclarecimento aos outros. E aí a pessoa vai usando as energias, vai doando energias, vai interagindo mais com outro tipo de pessoas de consciências extrafísicas, que são os amparadores extrafísicos, que ao contrário dessas pessoas doentes, são pessoas sadias, são consciências sadias, são consciências que têm intenção de atendimento, de assistência, em um nível universal, né, para todos, né, de uma maneira ampla. E essas pessoas, quando você tem interesse em atender, em assistir, eles vão vir e dar apoio, eles vão integrar essa equipe. Então, gradativamente, você começa a evoluir do parapsiquismo com assédio, para o parapsiquismo sem assédio. E, no caso, com os amparadores extrafísicos. Este, o livro, ele tem uma, parece que o estudo do parapsiquismo, o domínio das energias, o parapsiquismo como uma ferramenta. E você dá um norte que chega na desperdicidade. Essa desperdicidade, o que é? Ok, então, tudo tem uma evolução, né? Então, você falou mais, mais, um pouquinho mais aqui. Do parapsiquismo com assédio, do parapsiquismo, ao parapsiquismo sem assédio. O parapsiquismo também evolui, né? Assim como nossas habilidades de escrita, nossas habilidades de comunicação, habilidades em gerais, inclusive profissionais, a gente começa num nível iniciante e aquilo vai avançando, né? Quando nós falamos de mediunidade, há uma tendência das pessoas pensarem assim, ah, então ele vai caminhar, isso vai evoluir, a pessoa vai se aperfeiçoar, vai ficar mais experiente. Então, com o tempo, ele vai estar igual aqueles filmes, né? Do X-Men e tal, movendo tudo com as mãos, mexendo, né? Fazendo aqueles efeitos. E não é por aí. Essa não é a abordagem de evolução parapsíquica que nós gostaríamos de enfatizar ou que seria importante diante da evolução consciencial. Porque se a evolução, ela é norteada pela interassistencialidade, eu tenho que aperfeiçoar essa ferramenta pra que eu possa ser uma pessoa cada vez mais assistencial e que eu tenha cada vez mais resistência e mais, assim, empenho, mais vitalidade, mais condições de poder atender o maior número de pessoas. Então, o parapsiquismo, inicialmente, às vezes, começa, você sente um pouquinho da presença de uma consciência extrafísica que, lembre-se, nós estamos falando de assistência, assistência também a essas pessoas, não é só a pessoa humana, né? Essas pessoas, essas consciências extrafísicas, também demandam assistência, né? Senão, elas não estariam aqui entre nós. Então, você começa, sente e você joga energia. Você exterioriza energias, atende, a pessoa, às vezes, desperta e caminha. E aquilo vai andando, vai caminhando e lá, pras tantas, você começa a ver que você tá atendendo dois, tá atendendo três, tá atendendo quatro e, com o tempo, tá atendendo muito mais, tá atendendo muita gente. Mas a pressão de muita gente doente em cima de você, ela desgasta, ela cansa, né? Quem trabalha em área de saúde, quem é professor, sabe da síndrome do burnout, né? Que, inclusive, é um tema que futuramente vai ser abordado aqui, como isso desgasta, isso drena as energias. E a pessoa tem que estar bem, né? Ela tem que estar inteira pra conseguir assistir o outro. Porque se ela tá ao quebrada, se ela tá cansada, se ela tá doente, como é que ela vai atender? Então, a desperdicidade é a desacedialidade permanente, total. É a condição que a pessoa, ela tem a interferência dos doentes, ela tá, ela colhe na psicosfera dela, na aura dela, essas pessoas, mas ela não se altera. Ela não fica com o pensamento alterado, o sentimento, não dá mau humor, ela não fica cansada nem drenada. Isso mostra que ela tem uma defesa. E essa defesa energética faz com que afaste os assediadores extrafísicos, os assediadores não conseguem abordar a pessoa e também, assim, consegue fazer com que a pessoa fique bem, né? Do ponto de vista de homeostase, né? De saúde, pra atender essas pessoas, essas consciências extrafísicas. No próximo bloco, nós vamos continuar entrevistando Cirlene Couto com o livro Contrapontos para Psiquismo. Fique conosco com aquela... IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras, às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco, telefone 051-3224-0707. Olá, estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia. Hoje, entrevistando-se Lene Conto, que está aqui falando sobre o seu livro Contrapontos para Psiquismo. No bloco anterior, nós falamos da evolução da sensitividade, do parapsiquismo com assédio e o parapsiquismo sem assédio, e abordamos o tema de desperdicidade. Cirlene, eu entendo hoje o parapsiquismo ser uma ferramenta essencial para a evolução da pessoa. Ela tem um plus a mais se ela investe nessa ferramenta, nessa habilidade que, no fundo, todos nós temos. Eu cheguei um dia a pensar que, quando eu comecei a trabalhar, exigiam, para entrar no mercado de trabalho, você ter pelo menos datilografia, 120 teclas por minuto, aquela coisa. Hoje, a exigência já é de ter graduação, às vezes pós-graduação, mestrado, doutorado, dependendo do cargo que você está objetivando. Eu penso que, num futuro próximo, a pessoa que vai controlar, que vai dar direção para um maior número de pessoas, ela ter essa ferramenta desenvolvida do parapsiquismo vai ser essencial, porque a gente vai ver o contexto evolutivo, o que é melhor para todos. Você traz, no seu livro, o parapsiquismo, a exigência de muita autodisciplina. Por que precisa ter autodisciplina para desenvolver o parapsiquismo? Tudo precisa de autodisciplina. Qualquer ferramenta que a gente vá desenvolver, qualquer habilidade. Por exemplo, você falou da datilografia. Para você chegar àquelas 120 lá por minuto, a pessoa tinha que treinar muito. Então, tinha que ter disciplina para poder fazer, você tem um tempo de dedicar. Então, foi na datilografia, na sua aula de línguas, que você tem que estudar o tempo, tem que ter disciplina. É na sua profissão que você tem que exercer, tem que estudar, tem que exercitar, fazer, ter repetições. E isso exige que você dedique um tempo, de uma maneira organizada, para que você possa alcançar proficiência naquilo. Com o parapsiquismo não é diferente. Nós falamos isso antes. Então, seja na comunicação, na escrita, o parapsiquismo é a mesma coisa. Não é porque ele é mais subjetivo na interpretação, na vivência, que ele não seja possível fazer treinamentos nessa área. Então, primeira coisa, falamos de desperdicidade, de autodefesa. A técnica do estado vibracional, por exemplo, que exige mobilizar as energias para poder criar um padrão de vibração e isso fazer com que haja uma defesa das energias. Exige treinamento, exige disciplina, exige investimento. Então, outras técnicas, mesmo da clarividência, você pode exercitar, existem técnicas para isso, para audiência ou de percepção das energias. Com o tempo, acredita-se que em dois anos a pessoa pode ter investido em técnicas de treinamento bioenergético, possa ter alguma experiência já em sentir, perceber e tornar essa ferramenta útil. E o que você falou é muito importante. Por quê? Uma vez que a gente invista no parapsiquismo com autodisciplina, você vai investir. E ele é uma ferramenta que, como você falou, vai mudar muita coisa para nós, porque ele vai trazer essas dimensões que estão, não é que estão ocultas, porque desde a antiguidade todo mundo sabe que elas existem, mas elas estão, digamos assim, inexploradas do ponto de vista científico. Precisa de mais pesquisa, precisa de mais entendimento sobre essa dimensão a mais que nós vivemos, além da dimensão humana. Então, isso vai exigir também uma disciplina de estudo nessa área, uma disciplina dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que você consiga intercambiar com essas consciências extrafísicas em um nível muito mais maduro. Porque se você fica imaturo, você vai atrair as pessoas que estão imaturas também, as consciências extrafísicas imaturas, os assediadores, como nós falamos. Então, tudo vai envolver a disciplina. E com o tempo, como todos têm parapsiquismo, a pessoa pode estar se perguntando, não, mas eu não tenho isso, eu não vivo uma indigindade. Não é verdade, todo mundo tem um fenômeno, todo mundo tem algum nível de fenômeno. A questão é que, às vezes, não admite ou acha que o que vive não é uma percepção extrafissorial, e é, só deixa para lá e não dá valor. Mas se ela começa a puxar o fio, começa a notar e começa a ver que muitas coisas que ela tem em percepção se confirmam, ela vai vendo que, não, eu tenho realmente. Só que se eu mexer com um pouquinho mais, ter disciplina, trabalhar um pouquinho mais, me informar sobre o assunto, eu vou conseguir expandir. Eu posso estar entendendo que, quando você fala em desperdicidade, parapsiquismo com assédio, parapsiquismo sem assédio, o ser desperto, esse desassediado permanente total, ele não é que não tenha assédio, ele tem mais assédio, mas ele não se deixa contaminar. É essa a questão. É essa a questão. A educação ou a disciplina que nós temos que ter para desenvolver o parapsiquismo, ele está relacionado muito com a assistência, é isso? Isso também, a verdade é assim, o que vai nortear o objetivo de você se dedicar ao parapsiquismo, ter disciplina para se dedicar ao parapsiquismo, é a assistência. Então, qual que é o objetivo? Eu não estou aqui querendo fazer show, né? Como eu falei antes do filme, vou querer mexer com as coisas, mover a cadeira, não é bem isso o objetivo. Meu objetivo é que eu consiga entender mais o que os amparadores me falam, é que eu consiga fazer um diagnóstico, um paradiagnóstico, nas energias da pessoa, mais preciso do que aquela pessoa precisa, do que aquela pessoa vive, às vezes de quem cerca a pessoa, para que eu possa fazer uma abordagem muito mais fina, muito mais precisa. Então, a assistência aí, ela entra como um objetivo, guiando a pessoa no desenvolvimento parapsíquico. Você está começando a enxergar o assédio, não como alguma coisa contra, mas como uma oportunidade de você fazer aquela reciclagem dos nossos erros do passado, mas também tem a ver com a gente, e daí talvez a disciplina, de fazer reciclagens, por que? Não só nós atraímos essas consciências extrafísicas, porque nós temos um débito com elas, mas às vezes pela nossa afinidade. Por exemplo, eu tenho o vício de fumar. Eu vou estar trazendo consciências que têm esse mesmo padrão, ou que pelo fato de não ter o corpo físico, não conseguem segurar o cigarro, vão se aproximar de mim para que a minha sensação ao fumar transmita energeticamente a sensação de fumar para ela, e a autodisciplina, nesse sentido de fazer reciclagem de ir. Se eu não consigo, enquanto estamos no intrafísico, dominar o meu próprio corpo, de fazer escolhas mais evolutivas, é bem provável que eu vá ter muita dificuldade de ter esse domínio quando eu perder esse corpo físico, me tornar uma consciência, e a forma como que eu vou poder interagir, sentir aquela energia, é me aproximando de alguém que fuma e, de uma certa maneira, assediar para que ele continue fazendo aquela sensação, porque daí faz um vínculo comigo para mim ter essa sensação. Esse raciocínio está certo? Tem essa questão que você falou, sim. Você trouxe a questão da consciené, que é a consciência energívora, né? São essas pessoas que têm uma afinidade. O vínculo dela é, eu vou drenar a energia da pessoa porque eu quero ter aquela sensação, como você já colocou aí, né? Então, essas consciências energívoras estão por toda parte. Seja na bebida, seja no cigarro, seja na droga, seja no sexualismo. Então, em várias áreas, na série de viciações da vida humana, você encontra essas consciências energívoras. Mas existem assédios que são muito mais até arraigados na pessoa, que são coisas que vêm de longe. E aí, exige essa reciclagem intraconsciencial, essa mudança íntima, primeiro pela coisa mais grossa, que é isso que você trouxe, né? O cigarro, a bebida, todos esses vícios que são, assim, grosseiros, que a gente já sabe que não é nem o ideal, até pela vida humana a gente já sabe que não é o ideal. Mas aí você começa a entrar, você já limpou isso, aí você começa a entrar, entrar, e de repente você começa a ver aquele teu traço, que não muda do teu temperamento, né? Que faz você voltar pra trás toda vez. E às vezes é ali que aquele assediador extrafísico faz o vínculo contigo. Porque aquilo não mudou, às vezes, há dois milênios. Aquilo vem daquela mesma forma há muito tempo. E agora tá exigindo que você mude aquilo. Uma mudança de uma coisa tão arraigada, tão profunda, enraizada, ela demanda um exercício de disciplina. Porque você tem que fazer uma mudança da sua forma de pensar. As pessoas falam assim, é difícil mudar, eu sou assim mesmo, eu sou assim e acabou, eu nem aceite como eu sou. E não é por aí, né? A pessoa tem que fazer um movimento de mudança, nem que pra isso ela, assim, no início ela vai fazendo careta, né? É difícil, ela muda, é difícil mudar um pouco da rotina, mas ela vai fazendo aquela mudança aos poucos, e com o tempo, com esse investimento, ela chega lá. Eu queria só fazer uma observação, um assunto que você trouxe, que eu acho muito interessante. Que é assim, com o tempo, as pessoas, elas vão, vai haver uma, com o tempo na evolução da humanidade, certamente uma cultura maior do parapsiquismo. Por quê? Porque o parapsiquismo, ele é essencial pra que você consiga interagir com essa dimensão extrafísica, que é muito mais ampla, e que é a nossa realidade, de fato. Então você fica aqui nessa vida material, que é uma ilusão, que rapidinho você vai embora e vai voltar pra sua real origem, sua real procedência. Então se você domina a técnica de intercâmbio entre as dimensões, você começa a ter muito mais lucidez do que representa a vida humana. Então a tendência vai ser as pessoas cada vez mais se interessarem por isso, pra que possa haver uma lucidez maior sobre a grande razão, as perguntas maiores das pessoas, que é por que eu tô aqui, o que isso significa, por que eu tenho essa vida, e isso traz muito mais paz íntima, muito mais felicidade também, né? Porque ela sabe que ela é útil e ela tem alguma coisa a fazer em prol dos outros aqui nessa vida. Tudo tem um sentido, não é nada por acaso. Cilene, a gente agradece muito a sua participação. Contrapontos do parapsiquismo, uma ferramenta fundamental pra gente fazer o desenvolvimento, entender os prós e os contras, como que a gente sai de uma condição mais doentia, pra uma questão mais saúde, como que se pode fazer qualificação da nossa assistência. A gente abordou aqui 0,1% do livro, tem muita coisa pra ser falada. Vamos convidar a Cilene pra fazer um novo programa, abordando outras oportunidades, outros temas desse importante livro. Esperamos que você tenha aproveitado, tenha gostado. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem palestras públicas todas as sextas-feiras, tem seminários de pesquisa, são eventos gratuitos. Fica na rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco. Entre em contato conosco através do site www.ipc.org ou telefone 3224-0707. Até o próximo programa. Muito obrigado. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras, às 19h30, na rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051-3224-0707. Telefone 051-3224-0707.